Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com o beijo Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente sela com o beijo Short Puladinho Eita coisa boa Short Puladinho Quem tava te ligando aí na hora? Ei, mentira, não quer saber não 11 horas e 45 minutos Geisa e Barauna Geisa e Barauna Geisa e Barauna Célio Falcão Célio Falcão Todo mundo tocando onde hoje? Hoje nós vamos estar no Caritó No Caritó? No Caritó Fazendo muito forró pra galera dançar Que horas? A partir de 21 A partir de 21? Isso hoje e amanhã? Que de semana? Como é que tá? Amanhã vamos estar lá no Arraial da Vovó No Clube do Asa É legal essa época de festa junina e julina Que vocês tocam muito, né? Tá pra ganhar um trocadinho, né? Todo mundo gosta de short Todo mundo gosta desse tipo de música Com certeza Eu adoro também Bom demais Aí sábado também a gente tá no Jão de Barro Domingo a gente tá numa festa particular Isso que a gente toca bastante festa particular É nessas que eu gosto de ir Só porque é particular E no sábado também tem o Papo de Boteco Papo de Boteco, um verão Vamos serrando o sabadão Papo de Boteco Vamos apresentar a banda rapidinho Vamos sim Preta, treza Lázabumba Espeto Espeto No Triângulo Sim Apresente você agora Smith Direto de Hollywood No Contrabaixo É Contrabaixo ou é baixo? Ah, eu tava contrabaixo lá no coisa Mas eu sabia que era baixo Luquinhas Luquinhas Aqui no sexo só foi mentira a sanfona Acordeu Zezinho Guinho Muito bem Tá ótimo Telefone pra contato Redes sociais 982 Como é que é Zezinho? 982 Tá na tela 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 Shot puladinho Que é o Facebook Tem Instagram também, Geisa? Tem não, né Zezinho? Só a página mesmo No Facebook Mas se você quiser nos seguir Geisa Barahuna Instagram Geisa Barahuna também Todo mundo vai querer seguir Geisa Barahuna Barahuna Geisa Barahuna com S Sim, Geisa Geisa com S Barahuna E tu? Célio Falcão Célio Falcão Célio Falcão mesmo É, tô Célio Falcão Mais um pouquinho, Ivan Tu é parente do Beto Falcão? Não, não É porque tem muito Falcão, né? É o Ivan tirando onda É o Ivan tirando onda É o Ivan já viu Ei, faz o convite de novo pra todo mundo Faz o convite de todo mundo pra te ver Ó Márcia, quero convidar todo mundo Nessa sexta-feira vamos estar lá no Caritó Tá bom? Pé de Serra do Caritó Toda sexta-feira Justamente com o Forró Delivery Esse é o nosso convidador especial A partir de 21 horas Já é sucesso Sábado vamos estar lá no Arraial da Vovó No Clube do Asa E em seguida vamos estar no João de Barro Pé de Serra, João de Barro Domingo a gente toca aí Bastante aniversário, fértil particular Shot puladinha Essa é a nossa agenda Vem com a gente Obrigada Shot puladinha A gente que agradece Obrigada Geisa Obrigada a todo mundo Obrigada a você Agora gente Daqui a pouco tem mais Viu? Agora olha São 11 horas e 48 minutos O que que eu falei? Puladinha Puladinha Agora olha Tem mais Arraial nesse fim de semana Viu? Vem pra cá Artanhã Artanhã Festa do Arraial infantil É Artagnan É Artanhã ou Artagnan? Artagnan Esse Artagnan é de D'Artagnan? É de D'Artagnan Ah, eu sabia Isso foi uma discussão Lei espanhol Artagnan Artagnan Eu sabia Desde o início Mas em português é Artagnan Não tem problema A gente traduz Isso Como é que vai ser Vem pra cá as meninas todas Que estão aqui de roupa de festa junina Pode vir Vem, vem, vem Arraial da Compensa Me diz aí Davi, como a história começa Quando é? Vai começar às 13 horas Uma vem pra cá por trás Vem uma por trás Isso Pode falar Vai começar às 13 horas Nós vamos ter uma mega estrutura De palco, som, iluminação Vamos ter um parque inflável Toro mecânico Totalmente de graça A criançada não vai pagar nada Vai ter toro mecânico? Toro mecânico Pra adulto também? Pra adulto também Pra criançada E vamos ter também Várias brincadeiras Apresentação de quadrilhas Internacional, nacional É só um dia? É só um dia Poxa vida Faz um convite pra todo mundo Quarta edição do Arraial da Compensa Dia 29 Ainda bem que é dia 29 Porque você tem Ah, é dia 28? É 28 Tá rumo à tarde aqui pra mim É dia 28, gente É amanhã É amanhã, sábado Pois é, vamos ter também Comemorar o aniversário da Compensa também E vai ter feras do forró Vai ter uma queima de fogos Então vai ser uma noite especial Neste sábado Tá todo mundo convidado Traga a sua família E essa programação Além de ser pras crianças Isso é uma programação pra família Vai ter segurança Nós vamos estar com segurança toda especial Lá no bairro da Compensa O apoio da Polícia Militar E a outra segurança Que nós vamos colocar Agora Rua Primeira de Maio Amanhã A partir de que horário? A partir das 13 horas Uma da tarde Uma da tarde Com distribuição de brinquedos E aí o parque vai estar aberto Vai ter banda infantil Então é uma programação muito grande Tá bom Obrigada, Artanhã Eu que agradeço Quero também mandar um abraço Pra Dona Laurice Que é uma das nossas coordenadoras Lá do bairro da Compensa Que não pode vir mais Tá aqui Nós estamos representando a Dona Laurice Muito obrigado pelo espaço Imagina Quero desde já Convidar todos vocês a participar Tá bom? Tá bom Obrigada, Artanhã Obrigada, Artanhã Eu vou falar assim também Artanhã Isso Artagnã Obrigada a Deus que vieram Muito obrigada Obrigada, viu meninas Agora a gente vai aproveitar Pra assistir aqui o material Do Gabriel Araújo Do Candiru Que hoje é sexta-feira E você sabe que toda sexta-feira Não pode faltar Candiru E gente Eu vou dizer uma coisa pra você, viu Olha só o que o Candiru Tá trazendo pra gente hoje Uma opção pra curtir as férias Sem dinheiro O que fazer Vai logo lá pra Arraial amanhã, né Vai pra Arraial Vai logo pra Arraial amanhã Vai ser bem recebido Ah, e outra coisa Nós vamos ter uma Uma praça de alimentação Com comida especial Comida de Arraial Não tem comida melhor Vamos assistir o Candiru Roda pra mim Olá, eu sou o Gabriel Araújo E esse é o Candiru E hoje vamos tentar descobrir o seguinte O que dá pra fazer nas férias Sem dinheiro E nossa convidada de hoje É a modelo Daisy Brilhante Ela é modelo da Casting Danilo Dias Inclusive eu quero dar pra você um recado Se você é empresário Ou modelo E tem esse sonho Procure a Casting Danilo Dias Então Daisy O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro Olha, Gabriel Que pergunta difícil, né Acho que Aproveitar as atividades aí Pegar um rio Pegar um sol Alguma coisa assim Que é até de graça, né Efraim, diz uma coisa O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro Dá pra fazer várias coisas Dá pra jogar carta Dá pra andar de bicicleta Fazer skate, patinhas E outros esportes legais O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro Ficar em casa É... Acho que eu passear Com a minha família Onde? Eu moro no Rio de Janeiro É lá não precisa de dinheiro Porque mesmo se tu tiver Não vai ficar com dinheiro Vamos levar Fábio, já perdeu algum pente aí? Já, já Uns três, ó E o que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro O cara tem que imaginar Tem que viajar Tem que vir aqui no Centrão Tomar aquela água de coco Que ele ia sair Aquele picolé da massa E já era Estamos aqui com o nosso amigo Manoel Manoel, me diz uma coisa O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Sem dinheiro? Levar chifre Maico, o que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Sem dinheiro? Rapaz, eu fico do lado Dessa mulher aqui Porque ela tem um pouquinho De dinheiro Com essa beleza Eu não gasto nada O cara é mais engraçado O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Só passear Lugar público Não paga nada, né Encontramos aqui no Centrão Nossa amiga Valda Olha o estilo dela Aqui, rapaz É você, satanás Olha, sem dinheiro Nada, mano Porque a gente faz com dinheiro Agora, sem dinheiro É difícil, né O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Dormir Mauro, o que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Só filho, meu irmão Ave Maria Diz uma coisa, Ana Maria O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? O que dá, Ana Maria? Dá pra rir Estamos aqui com o nosso amigo Berg Guerra O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro, Berg? É tão complicado Encontramos aqui O Nego do Borel O Nego Me diz uma coisa O que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Dormir Deitar E jogar videogame Que coisa absurda Qual foi o lugar Mais longe que tu foi Sem dinheiro Nas férias Fui pra BR174 No quilômetro 21 E por carro de 10 centavos Desci no quilômetro 15 Fui andando até o 21 Cheguei tarde da noite Quase apanho No meio da estrada Ainda dos outros John, o que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Não dá pra fazer Nada Sem dinheiro Porque não tem dinheiro O que a gente vai fazer Sem dinheiro? Nada 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 Eu não estou fazendo nada O que é que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Difícil, hein? Dá pra brincar De algumas coisas Aí, né? Não sabe nada Inocente Tudo Tudo Estamos aqui Com a blogueira Luana Viana Luana O que é que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? Nada O que é que tu já fizeste Sem dinheiro nas férias? Acho que só dormir E ficar em casa O que é que dá pra fazer Nas férias Sem dinheiro? É só uma maravilha Ficar na sombra Com uma mulher dessa Já vale por tudo Não tem férias, não É só alegria Estamos aqui Com o nosso amigo Gabriel Meu xará Ele é turismólogo E vai falar pra gente o seguinte Quais são as opções Pra quem está sem dinheiro Aqui E aproveitar as férias Na nossa região Teatro Amazonas Isso vai ter Galeria do Largo E lembrando que Pra amazonense Teatro Amazonas É de graça Basta comprovar Qualquer documento O Centro Cultural Palácio da Justiça Tem o Centro Cultural Casa Museu Eduardo Ribeiro Praça da Polícia Centro Cultural Palacete Provincial Também tem o Centro Cultural Palácio Rio Negro Esse é ótimo também O Zoológico do SIGS E é um roteiro Bem interessante Pra você conhecer Os animais Pra conhecer um pouco De como é Essa fauna Da região amazônica Que é muito interessante Fechando o dia Você pode ir direto Exatamente pra Ponta Negra Querendo ou não A Ponta Negra É um dos cartões postais Da cidade de Manaus É Percebemos que Mesmo sem muito dinheiro Ou com quase nenhum É possível sim Fazer alguma coisa Nessas férias aqui em Manaus Opções é que não faltam Basta ter criatividade E força de vontade Até semana que vem Pra você que tá ligado Pra você que tá ligado no Canjiru E tá interessado em comprar Um automóvel Vem pra Autoparve Aqui você vai encontrar Os melhores veículos As melhores condições E o menor preço do Amazonas Vem pra Autoparve Eu já escolhi o meu Vem escolher o seu Sexta-feira também É dia de forró Do bagaço no Moai O forró mais top da cidade Na casa mais charmosa De Manaus Eu vou tá lá Você é meu convidado 11 horas e 56 minutos Você que tá do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Tá aí gente Não precisa gastar dinheiro Pra se divertir Antes de tudo Você precisa aproveitar As pessoas Aproveita os membros Da sua família Larga o celular um pouquinho Larga ali um pouco O WhatsApp Rede social Curte as pessoas Aproveita as pessoas Porque tem uma coisa Que acontece com todos E depois se acontecer Vai ficar só aquela Sensação de arrependimento Do que você deixou de fazer Que é a morte Então nada de se arrepender Aproveita bastante E vive bastante Cada momento E isso não tem preço E é de graça Tá 11 horas e 57 minutos Olha só gente Hoje a gente vai mostrar Pra você que tá aí Do outro lado As obras Lá da Nova Cidade Do bairro Nova Cidade Na rua Síria Boa notícia Pra não dizer que a Márcia É mensageira da agonia Márcia não é mensageira da agonia E o Bruno Muito menos E é ele que vai trazer pra gente Como é que tá sendo esse trabalho Lá na rua Síria E mostrar a alegria do pessoal Vamos acompanhar aqui Bruno Fonseca Fala Márcia Fala você de casa Tudo bem? Olha só nós estamos aqui Na rua Síria Do Nova Cidade Conhecido aqui Como a Baixada Do Nova Cidade São 58 ruas Que estão sendo aí Recapiadas Estão recebendo O asfalto Aqui do Nova Cidade Dá só uma olhada aqui Mostra aqui Rui Mendes Olha só aqui Todo mundo trabalhando A equipe da Prefeitura Da Secretaria de Infraestrutura Porque aqui a gente faz Mostra o problema Mas também mostra A solução Dos problemas Há muitos anos Os moradores aqui Do Nova Cidade Reivindicavam a situação Da rua Que estava com buraco E hoje tá aqui A prova Que está sendo aí Recapiada A gente vai conversar aqui Com o Ayrton Ele que é o coordenador Do Distrito de Obras Da Zona Norte Aqui de Manaus São 58 ruas Que já estão sendo aí Recapiadas Já estão ficando no padrão É Por determinação Do Prefeito Arthur Nessas obras de verão A Nova Cidade A área da Baixada Estão sendo contempladas Com 58 ruas De tapa buraco E recapiamento E nós estamos ainda Avançando Estamos com trabalhos Aqui no Monte Pascoal Na área da Cidade Nova Em várias outras ruas Que nós estamos fazendo Essa melhoria Nas vias Para dar uma melhor Qualidade de vida Para os moradores Das áreas Então o Prefeito Arthur Determinou E nós estamos Cumprindo A determinação dele Para melhorar A qualidade de vida Dos moradores Ayrton Essa parte aqui Da Baixada Do Nova Cidade Que é conhecida assim Quanto tempo Vocês entregam Já para os moradores As ruas Mais ou menos Aqui nós temos Uma base Mais de uns 25 a 30 dias De trabalho Para a gente Concluir as obras Aqui da área Da Nova Cidade Na parte aqui Da Baixada Ayrton Para você que mora Aqui na Zona Norte Da capital Se alguém tiver Alguma denúncia Se quiser mostrar A rua Que está Em situação ruim Onde é que procura? Procura a Secretaria De Obra Que é na Seminf Ela se situa Lá no Aleixo Aí tem que ir lá Pessoalmente Fazer a reclamação E a solicitação Que surgir Na área Que for Da morador Que está solicitando O serviço Então lá Tem todo um atendimento Toda uma Uma recepção E um carinho Que o pessoal Vai receber os moradores Para atendê-los E executar Os trabalhos Que foram solicitados Muito obrigado Ayrton A gente vê aí O trabalho deles Embaixo do sol quente Que não é fácil A gente vai até Começar agora Com o morador Aqui da rua Síria Como é que é o seu nome? Augusto Silveira Tudo bem seu Augusto O senhor mora Quanto tempo aqui já? Dois anos Dois anos Aí a situação da rua Estava meio ruim Mas agora Acabou o problema, né? Verdade Estamos aguardando Ansiosamente Esse momento Ele chegou E queremos agradecer A prefeitura Os colaboradores Esperamos que continue Cada dia Desenvolvendo mais A nossa cidade Sabemos dos desafios As dificuldades Que o nosso país Está atravessando Mas vamos estar Superando a cada dia Se Deus quiser Tá certo Muito obrigado aí Mais um morador satisfeito E é isso Mas se a gente fica por aqui Mostrando mais um trabalho Porque como eu disse no começo A gente mostra o problema Mas também mostra a solução dele Bruno Fonseca Para o agora Obrigada, Bruno Fonseca Assim é que eu gosto, gente Sabe por quê? É ruim ser mensageira da agonia É só reclamar, reclamar A pessoa fica chata, né? De vez em quando A gente mostra uma coisa boa Vamos para o intervalo Com essas imagens Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Maravilha! A pessoa fica chata, né? A gente mostra o... Uma coisa boa A pessoa fica chata, né? A pessoa fica chata, né?